Música Vozes femininas, temas universais, vivendo e aprendendo a jogar, bem-vindos ao nosso segundo programa aqui na TV Campus, canal 15 da NET, com apoio da MultiWeb. E no programa de hoje, nossas convidadas, Morgana Machado, jornalista, bem-vinda. Obrigada, Jani. Também ativista cultural, Jane Zófoli, bem-vinda, Jani. Obrigada. A Veneza Teixeira, advogada, bem-vinda ao programa. Com o apoio também da Floresse, Floricultura aqui do Colégio Politécnico da Universidade. Olha que lindo, Jani. Maravilhosa. São os mini... Mini Crisântimos. Mini Crisântimos. Um belo arranjo que eles nos mandaram hoje. Bendice. E no final também, vocês vão receber uma flor muito bela. Aquela lá, tu conhece, Jani? Sim, é a Gloxínia. Hã? Gloxínia. Gloxínia, você sabe? Eu também sou paisagista nas horas vagas. Isso. Por favor. Ah, não tem esse metia aí, tá? Vocês vão receber também, porque a Floresse é a nossa parceira aqui no programa Vivendo e Aprendendo a Jogar. Bem, essa semana, assim, muita gente gripada, inclusive nós estamos aqui, assim, ó, nos... Esforçando, né? Esforçando um pouquinho com a voz, né? O corpo fica dolorido. A gente fica com mais dificuldade para fazer as coisas do dia a dia, na correria, né? E eu vi uma propaganda, não sei se foi da Giovanna Antonelli, que diz que era a propaganda do anti-gripal, que dizia assim, as mulheres não podem parar, eu não posso parar, então vou tomar o tal anti-gripal, né? Legal. Mas, eu fico pensando assim, não, a gente deve parar, né? Precisa, né? A gente deve parar no momento que o teu corpo já está demonstrando que tu... alguma coisa já passou do teu limite, né? Então, é necessário sim parar, se precisar um atestado médico, se precisar conversar por um dia, ao menos, um dia a mais, né? Para que se possa se hidratar, descansar um pouco, senão não tem condições de trabalhar. Quem está com gripe, o resfriado é um pouquinho diferente, né? Sabe que eu ouvi, pela primeira vez, eu concordo com o Drauzio Varela, né? O doutor Fantástico. Tu não concorda com ele? Eu não. Não, porque ele gosta muito, ele não é do remédio deste, de ervas e de chás, ele gosta muito do laboratório. Modelo biomédico, né? É, é o modelo biomédico, e não é, aí não me atrai muito, eu sou mais natureba, mais naturalista, isso aí, eu sou contra remédios, mas é uma coisa minha. Mas ele é médico. É. Mas pela primeira altura, eu concordei com ele, ele falou no Fantástico, vocês não viram? Não. Não nessa semana, na outra, que a velha... Tu tá com gripe, né? Tu tá sentindo resfriado, não é ir pra pronto-socorro correndo. Tentar aqueles velhos métodos da vovó, ele falou. Que é um chazinho, canja de galinha, que não faz mal pra ninguém. E descanso. E se abafar um pouquinho, né? E isso aqui, né? É, daí tu evita até os vírus, as bactérias, que estão soltos. Mas isso tá tão difícil hoje em dia, né? A gente, como é que tu vai ficar um dia inteiro na cama? A gente tem que escolher o dia pra ficar gripado. No final de semana é perfeito, né? Porque daí... Aí tu tem que escolher. A partir de sexta-feira, entendeu? Sim. Eu fiquei de sábado pra domingo, bem antes do programa, de vir aqui e tal. Aí eu pensei, será que voou? Será que vai dar? Vai, 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 vou ter que ir, né? Será que voou? Mas assim, ó, essa questão do equilíbrio. Quando o corpo já avisa, ele tá dando sinal. Aí já passou, tu já tá desequilibrada. Então, se tu não obedecer isso, pelo menos, né? De parar, de se ouvir, de ficar em repouso, aí tu tá abusando, né? Tem consequências depois. Até vai ser pior depois, né? É. Então, é preferível dar uma paradinha. Mas outro dia eu tava ouvindo uma entrevista da Bibi Ferreira. Ah, nem me falo. Que ela dizia, assim, que o que ela mais sentia falta... Hoje ela tem mais de 80... Não tem, 90. E ainda continua nativa nos palcos, muito lúcida, porque ela lembra, conta histórias, assim, de 50 anos e com detalhes. E ela diz, assim, que o que ela mais sente falta é de como o tempo, como tudo era mais devagar, como tu fazia as coisas com mais fluidez, como tu prestava atenção. Hoje é tudo automatizado? Isso, é o que eu ia falar. A gente entra naquela velha discussão, né? Inclusive, pensando um pouco na figura da mulher, de que a gente vive numa sociedade em que a mulher é muito cobrada, né? Então, tu tem que ser mãe, aí tu tem que ser uma excelente mãe, daí tu tem que fazer academia, porque o corpo não pode não sei o quê, né? Degringolar, aí tu tem que se arrumar, aí tu tem que trabalhar, aí tu tem que ter a casa em dia, as coisas em dia, então, assim, e aí o tempo, e eu acho que o maior luxo que a gente tem hoje na sociedade contemporânea, pra mim, é o tempo, né? Quem tem tempo tem tudo, né? É verdade. Então, talvez seja o maior objeto de desejo, entre aspas, né? Ter tempo, né? Pra tudo. Eu acho que isso, e é uma discussão, assim, que a gente tem que trazer à tona, porque essa cobrança, assim, a gente parar pra pensar, se agravou de um tempo pra cá, eu me lembro, assim, na minha, não na minha infância, mas na minha adolescência até, não era tanto, sabe? Eu acho que dos anos 2000 pra cá, com essa coisa da aceleração, da internet, eu acho que tá reproduzindo um pouco o momento, assim, que eu vejo histórico da Revolução Industrial lá, então, que a gente via até nas artes lá, o raionismo, aquele futurismo, né? Então, os ismos, né, assim, que eram coisas de, ai, da velocidade, da aceleração, da tecnologia, e a gente acaba regrando o cotidiano nessa ansiedade, né? A gente ficou superficial, né? Superficial. E também, isso que a gente tá fazendo aqui, ó, esse tempo de respirar, dessa pausa, essa conversa, como faz bem, a gente só percebe quando a gente dá aquela parada, a gente poderia fazer mais vezes. Fazer um movimento reflexivo sobre as coisas. Isso, intencionalmente, também, a gente poderia se dar esse tempo durante a semana, reunir um grupo, mas, normalmente, a gente vai deixando. E quando acontece, por exemplo, uma de nós encontra um cliente em razão do trabalho, digamos, né? E aí, tu resolve. Não, vamos conversar, dar uma atenção maior, vamos conversar mais, né, vagarosamente, ouvir mais. Tu também relaxa, tu faz com mais qualidade aqui o teu trabalho e tudo mais. Eu penso que isso aí também é um condicionamento. Muito. Porque a gente vira refém do dia a dia. Refém de todas as tarefas que você tem que realizar. Quem tem filho, então, vira uma tarefeira. Vira uma tarefeira. Então, se a gente realmente não parar e dizer, não, agora eu vou fazer isso com calma. Eu vou almoçar com calma, eu vou fazer as tarefas com meu filho com calma, eu vou conversar com uma amiga com calma. Eu sei que é difícil, né? Mas é algo que a gente pode, sim, tentar se condicionar. E a gente chega a ficar com culpa de, sei lá, ficar, às vezes, de perna pro ar, né? Uhum. A gente se sente, sabe? Ah, eu não sinto culpa nenhuma. Eu sinto um pouco. Eu sinto um pouco. Eu sinto um pouquinho. Eu sinto um pouquinho, tipo, como a pessoa tá fazendo tal coisa, corrigindo prova, arrumando... É automático aquilo, né? É, tu fica meio assim... Por isso o ócio é muito criativo. Ah, meu ócio é muito... Mas é assim, ó, a gente faz aquele ócio, assim, depois que tu fez tudo e tu fica vendo se falta alguma coisa. Aí tu se permite sentar pra planejar a outra semana, digamos, aí vem esse ócio. Mas o Dereza me falou assim, ó, tu para um pouquinho das tuas atividades. Quando tu retorna, tu volta muito melhor. Aí tu parece mentira, mas tu começa a pensar que aquilo, tudo que tu tava correndo, às vezes, não tinha tanto tempo. Era improdutivo, né? Não tinha. Eu acho sobre aquela teoria, o que puder deixar pra amanhã é ter. E o que puder deixar pra, sei lá, pro ano que vem, deixa pra ver o que vem. A questão de prioridades. O que que você... Qual é a tua prioridade? A Morgana é mamãe, né? A filha tá com sete meses, certamente. Atender as necessidades da filha hoje está em primeiro lugar. É a prioridade, né? A gente acaba parando, condicionando tudo, né? Ao redor. Acho que todas aqui são mães e, claro, de fases diferentes, né? Eu dou um bebê, mas a gente acaba se condicionando e mudando, evidentemente, o cotidiano. E é uma coisa... É uma, assim, é mais uma coisa pra te administrar e, como é que eu vou dizendo, bom gaucheiro, assim, uma baita coisa, né? Porque isso envolve um monte, assim, vem, um filho vem e eu digo, assim, que ele suprime tudo o resto que tu achava que era importante, né? Porque a gente tinha, ou pelo menos eu tinha um cotidiano e eu pensava, não, isso é importante ter teteza, a minha leitura, o meu, até esse ócio, né? Então eu tinha lá o meu momento de ler um livro filosófico e pensar e quando eu ia compor um artigo pra publicar, então eu precisava de tudo. Isso tudo fica relegado ao quinto plano, eu acho assim. Se dera, se dera. Pelo menos por enquanto, né? Porque tudo é fase também, né? Tudo é um momento. Cada momento vai requerer, vai demandar uma coisa diferente. Eu tava ouvindo, eu tava vendo um filme ontem, lindo, e no filme tinha uma personagem, uma menina dos 4, 5 anos, talvez, espertíssima, assim, e ela dizia, e a mãe com pressa que ela desse a informação necessária, né, do que aconteceu. Que filme? O que fizemos no nosso feriado passado. Esse filme. Tu não dá nada, tu acha que é um comercial, né, americano, assim, mas é muito bom. E aí, a menina, aí a mãe, tá, então me diz, mas depois disso que aconteceu? E ela contando todos os detalhes, é lindo o filme. Lindo. E aí, a menina falou assim, mãe, tu vai me ouvir? Vou, vou ouvir, então eu vou falar. A menina falou isso, né? Aí ela começou a falar, mas ela ainda, ela tava enriquecendo. Lógico, aprofundou, contou todos os detalhes da história, né, e a mãe precisando de uma informação que continha ali, e o filme fala disso também, porque eles saíram da Inglaterra e foram pra Escócia, que faz fronteira, né, que acho que é Escócia, e aí eles, montanha e uma casa só, e aí eles, a família para pra conversar, né, sai daquele ritmo da Inglaterra e para, assim, né, tu vê, tu sente o tempo mudar, né, e aí eles conversam mais, e tudo aparece, o comportamento de cada um, a psique de cada um fica aparecendo ali, né, pelo tempo, né, maravilhoso. Nesse sentido, assim, tem a ver com isso que a gente tá falando também. Muito bem, é, essa correria, a gente precisa dar um, escolher, nessa correria, acho que a gente precisa escolher, assim, o que que tu vai dar atenção, porque senão a mulherada vai ficar louca, né, porque atender a tudo, a todos, ao trabalho, à vida doméstica, aos afetos, aos filhos, é um grande estresse, muitas vezes, muito embora possa te trazer muito prazer, né, então eu acho que tá na hora a gente pensar, assim, não, né, vamos diminuir um pouco o ritmo, custe o que custar, e as pessoas não querem perder nada, né, não querem perder nenhum momento de nada, e essa quietude, pra mim, pelo menos, é importante, eu preciso, assim, de momentos de quietude durante a semana, pra que eu possa me organizar, pra que eu possa serenar, sabe, senão começa a acontecer, sabe, que é perder chave, né, deixar a chave dentro do carro, esquecer os compromissos, muitas vezes, e justamente por causa da... do atropelo, do atropelo, e de fazer tudo muito rápido, e sem pensar. Eu acho até pra colocar as ideias no lugar, né, a gente, às vezes, tem uma coisa, assim, também, de que quando a gente não... voltando àquela questão da profundidade das coisas, quando a gente se acelera, não há como ser... avaliar, por exemplo, uma situação que acontece contigo, e rever, e mergulhar, e ter uma reflexividade, até no cotidiano, nessas relações, nessas relações que mudam, né, assim, conforme a gente vai, também, sei lá, a vida vai nos conduzindo, tu vai tomando as tuas decisões, as relações mudam, e quando a gente não para pra pensar, a gente se afeta, e as coisas podem tomar um rumo que talvez tu não... E no momento da gripe, é bem isso, a gente vai ter, né? É, é obrigada. Eu sou obrigada, eu tô grifada. Exatamente. Parada, né? Eu vou parar um pouquinho. Que felicidade, vou ter passado o vírus, por isso que eu tô... só pra te ficar em casa. É, porque esse comercial da Giovanna Antonelli, assim, é o contrário do que eu acho que devem estimular, que deveriam estimular, né? É. Que vão, não, vamos parar, e vão se recuperar, e começar... De novo. De novo. De novo, não, tipo, camuflar ali os sintomas, pra depois ir lá adiante, né? Ficar doente de novo. Claro. E, claro, mas é a indústria do medicamento mesmo. A publicidade tem que ver. Muito bem, vamos a um intervalo? Já voltamos. Vivendo e aprendendo a jogar, retornamos aqui na TV Campus, canal 15 da NET, com apoio da Multiweb, e também da Floricultura Floresce, aqui no Colégio Politécnico da Universidade, que hoje nos presenteou com esse lindo arranjo de mini crisântemos. Olha, vocês devem ir lá conhecer. Você é linda, 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 no Colégio Politécnico. A gente agradece o carinho de vocês. Hoje, com a Morgana Machado, jornalista, a Jane Zófoli, ativista cultural também, a Veneza Teixeira, advogada. E a gente encerrou o primeiro bloco falando justamente de como nós devemos respeitar os limites do nosso corpo. Quando a gente se sentir cansada e gripada e esgotada, é difícil sim parar, mas é melhor a gente optar por isso para que possa depois não ter consequências tão graves. Eu, no meu caso, que trabalho com a voz, é um instrumento diário. Toda essa semana passada eu estive quase afônica, fiz tudo que me mandaram, mas tem um ciclo a ser cumprido, né, gente? Que não pode ser evitado o descanso, a hidratação e o tempo para a recuperação. Então, pode se encher de remédio, mas tem a natureza que tem que agir. E poupar a voz, né, Jane? Principalmente para ti, poupar a voz. Mas poupar a voz é difícil para mim. É injustamente. Mas tem que parar para poder poupar, né? Na verdade, assim, eu não parei todo esse tempo, né, mas fui tentando, nos momentos que eu não precisaria da voz, também me... Economizando a voz. Me economizar, né? E economizar a voz. Bom, eu propus para as debatedoras de hoje um tema que é muito apaixonante. Um tema que foi destaque na semana passada, em algumas reportagens, eu peguei essa da Agência Brasil, que divulga que as mulheres são maioria entre os doutores brasileiros titulados no exterior em 2014. Ou seja, mais de 60%, de acordo com o estudo divulgado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. No entanto, as doutoras ainda estão em desvantagem em relação aos homens. Ganham, em média, 16% a menos. Enquanto 71% dos doutores estão empregados, entre as doutoras esse índice cai para 48%. Esse é um estudo que mostra, então, que também o crescimento, né, das mulheres na sua formação acadêmica. Em 1970, apenas 12 mulheres haviam se titulado no exterior, enquanto os homens eram 29. A partir de 2012, esse cenário muda e as mulheres doutoras ultrapassam os homens. Em 2014, 464 mulheres fizeram doutorado fora. Os homens com a mesma titulação eram 291. Então, são dados muito importantes, que a gente quer reverberar um pouquinho aqui. E a... tu fez doutorado, né? Não, eu fiz mestrado em Ciências Sociais, né? Eu tenho três, dois anos, né? E com a... eu sou formada, né? Sou jornalista de formação aqui, pela UPCM. Aí eu fiz um mestrado aqui em Ciências Sociais e me pretendo... Me pretendia aí o ano passado, mas aí com a questão da gravidez... Está na docência. Estou na docência. Mas aí, como sou docente, né? Mantenho. Eu estava dentro da matéria e fazendo algumas reflexões, né? A gente fica pensando na pauta, né? E eu acho que, para mim, assim, ó... Isso se deve a várias questões. Para a gente fazer uma reflexão em torno dessa saída da mulher, então, para o mercado de trabalho, em especial a docência. Tem a questão cultural, porque, na verdade, a gente já tem uma função cultural de educadora, né? Na família, a mulher, culturalmente, ela é um pouco o centro, né? Digamos assim, que gerencia essa questão até da politese, em relação aos filhos. Eu acho que tem... Claro, a gente está falando de um modelo, né? De família. Eu não estou... E aí, não ingesto hoje em dia. Existe a abertura e tudo mais, mas num dado aspecto, assim, a mulher... Isso, talvez, para mim, na minha visão, tenha garantido um pouco para a mulher esse lugar, né, de educadora também no mercado, né? As mulheres... E aí, a gente tinha antes as mulheres, por exemplo, que faziam magistério no antigo normal, né? E daí, eu penso nelas um pouco como as precursoras, entre aspas, né? De hoje em dia, a mulher no ensino superior ter tomado esse lugar, assim, no ensino superior e ter chegado à pós-graduação e com tanta expressividade, né? Como a gente vê nesses dados que a Regina me trouxe, e lendo a pauta ali. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é que a mulher, pelo menos eu me vejo... Eu fiquei pensando, assim, em como eu sou ensaio de aula, né? A gente, às vezes, tem um pouco mais, talvez, de... Eu poderia dizer, assim, de tato para essa questão do próprio ensino acadêmico, assim, de cuidado, de... Eu vejo em relação aos meus colegas, assim, me comparo. São muito mais, talvez, assim, objetivos e tem um ponto, assim, de... No ato, na questão do educar, assim, uma coisa de... Ah, eu ingesto o meu plano, assim, aí eu faço, assim... Não, a gente é mulher, por ter essa coisa, então, como eu falava, do lar e de papel educativo também no lar, a gente vai para a academia, eu me vejo um pouco levando isso com um pouco mais de subjetividade. Isso é bom, sabe? Mas, esses dados, assim, são importantes, porque se você for rever a trajetória da mulher brasileira nos últimos séculos, pode-se dizer que é extraordinário. Extraordinário, sim. Porque de uma educação de lar, né, no período colonial, depois uma participação tímida já na escola pública, depois na docência, no ensino primário, e hoje é seguida de uma presença majoritária em todos os níveis de escolaridade e a expressiva participação na docência, na educação superior. Se você olhar, por exemplo, no Galégio Militar de Santa Maria, onde minha filha estuda, o número de meninas que estão à frente, que lá eles têm os batalhões, né, os que se destacam, ficam à frente. A maioria são as meninas que estão à frente, se destacando como grandes, como líderes, como estudiosas, como cidadãs. E isso é muito bonito de ver, se tu for olhar para trás, foi um avanço extraordinário, né, nos últimos séculos. Mas eu vejo que o maior número de, os números, digamos, que aumentou o número de mulher na universidade, no mestrado, no doutorado, esses números não refletem necessariamente, como diz o artigo, um acesso ao mercado de trabalho. Claro que não é o ideal, claro que a gente vai avançando, né, mas a gente falando no ideal que a gente quer chegar, seria isso que tu falou da tua filha. É muito cedo desenvolver uma habilidade interna, como a liderança, por exemplo, né, como exemplo de habilidade. O que seria essa habilidade? O que seria essa educação de qualidade que a gente tanto fala? Né, então, essa educação de qualidade, ela é mais profunda. Ela desenvolve internamente a inteligência da pessoa, não é que todo mundo tem que ser inteligente, mas a inteligência de cada um, né, o que cada um tem como habilidade própria, descobrir isso em si e desenvolver. É disso que se trata uma educação de qualidade. E o que tu falasse do colégio, porque a gente sabe que esse colégio tem essa qualidade, é isso, ele desenvolve muito cedo nas crianças, independentemente de gênero, mas aí deu oportunidade para as mulheres, para as meninas, e elas se destacaram na liderança, né, todas as habilidades que tem que ter para a liderança, que é uma coisa maravilhosa. Então, assim, eu vejo a educação, a gente está falando de doutorado, mas existe... Não, nós não estamos falando de doutorado. É, estatística. Foi apenas um link. Para a gente falar sobre a educação da mulher nos últimos, sei lá, 40 anos. Sim, justamente. O acesso à educação. Claro, vai refletir lá nos números do doutorado, quanto das mulheres vão chegar ao doutorado e tudo mais. Então, é justamente isso. Que qualidade se dá, porque assim, a questão é a seguinte, a gente se preocupar, depois que a gente conseguir botar o maior número de pessoas na universidade, nas escolas, no mestrado, no doutorado, o ideal seria junto com isso, pensar na qualidade que a pessoa escolha. Porque, assim, se tu formar programas de massa, a educação como mercado, por exemplo, que existe, que é um grande risco para a sociedade, a educação por dinheiro, como mercadoria, ou como plano de governo mesmo, não, nós temos que ter tantos números de pessoas na faculdade durante o ano tal. É um risco também, porque a gente está tendo uma informação superficial. E como que a gente vai, quando ela não é profunda, a educação, que eu digo, em qualquer nível, ela reflete na exclusão, ela é excludente por natureza. Ela vai excluir lá na frente de novo, porque tu não vai ter mercado de trabalho. Eu entendi o que você está falando. Justamente falando isso hoje com um doutor, numa área específica, agronomia, e nós falávamos justamente sobre isso. Que o currículo, que seria o doutorado, o pós-doutorado até, muitas vezes exclui. Exclui, principalmente, num país como o nosso, que ainda, se tu for em números, são poucos que têm acesso ao doutorado. E pós-doutorado, então, muito mais. Tem as bolsas, do Brasil Sem Fronteiras, que foi uma coisa maravilhosa, e é um programa do governo, que, do governo federal, acho, de programa de Estado. Então, que isso é maravilhoso. Mas isso não te garante que tu vai ser o melhor profissional. Sim. Isso também, então, acho que tem a ver, realmente, com a qualidade da educação que tu estás formando, estás fazendo. A gente está muito preocupado em ter acesso ao nível superior. Mas o que tu está levando para o nível superior? Também é uma faca de dois lumes, o acesso ao nível, está sendo facilitado por alguns programas também. Mas será que essas pessoas estão tendo, realmente, uma educação? E o que seria essa qualidade? Eu penso que é um desenvolvimento duradouro de alguma coisa. Quando tu se descobre e tu tem a oportunidade de se descobrir, de levar adiante aquilo que tu se descobriu, que tu tem possibilidades materiais e apoio moral, institucional, e aí, a partir disso, tu faz uma construção de carreira duradoura, que traga um benefício social duradouro. Essa é a diferença de só tu fazer faculdade ou por fazer, para fazer o número do país, melhorar. Porque eu que estou dando dinheiro também, às vezes, que eu acho que não ser o meu lado. Mas pensando de um modo geral... Claro, ideal, né? Seria o ideal. Pensando de um modo geral, a trajetória da mulher na educação, ela fez uma grande diferença na sofisticação do pensamento, na avaliação crítica, na própria... na sua vida, no sequestionamento dos valores que a sociedade vem impondo há décadas, há séculos. e até esses dias eu vi uma matéria para concluir o meu raciocínio que no fim não conclui, eu vi uma matéria sobre a reforma no modelo de educação da Finlândia agora. A Finlândia vai mudar o modelo educacional. Já estava bom. Já estava bom. Eles já são top, eles vão mudar. Então, eles vão passar a operar a partir da multidisciplinaridade e o ensino... Esse tradicional que a gente conhece, primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinta série, sei lá, ensino primeiro grau, ensino fundamental, isso eles vão abolir. Eles vão passar a trabalhar com o estudo dos fenômenos e aí por graduações. Então, quer dizer, o estudo da segunda guerra envolveria conhecimentos de história, geografia, matemática, geologia. Então, é isso. Interdisciplinar. Interdisciplinar. Vamos passar a operar nisso. E eu fiquei pensando na tua pauta em que é aquilo e justamente no papel criativo que a mulher teve no intervir na educação. Eu acho que isso é fundamental a gente frisar. A mulher tem, talvez, essa colocação no cenário da educação se deva por esse papel criativo e de rever, de repensar justamente os seus valores, os preconceitos, enfim, os olhares sobre. É um assunto apaixonante, porque... Ah, e é bem amplo. E amplo, exatamente. Mas a gente vai para o próximo intervalo e já voltamos. Música 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 Vivendo e Aprendendo a Jogar Vivendo e Aprendendo a Jogar das Mulheres, em especial, a formação de doutoras no exterior, que foi um dos dados que foram publicados na semana passada, como cresceu um número de mulheres doutoras formadas no exterior, num número significativo. Mas, enfim, foi inspiração para a gente falar sobre a importância da educação para mulheres e, por isso, estamos aqui com alguns livros para falar sobre isso. E a Morgana queria encerrar aquela fala do segundo bloco. Pois é, o que eu acho... Eu penso assim, eu penso que esse papel reflexivo e de quebrar tabus e de se colocar numa sociedade também, eu acho que é o grande, eu poderia dizer assim, um grande motivador para que a mulher tenha tomado essa posição na docência. Embora, a gente estava aqui conversando no intervalo, a gente tenha um mercado muito preconceituoso, né? De alguma forma, um mercado voltado para os homens. Desigual. Desigual. Falar desiguais. Falar desiguais, às vezes tratamentos desiguais, valorizações desiguais, né? Então, que garantem uma desigualdade absoluta. Então, eu vejo assim, que a mulher vem rompendo esses tabus, mas o papel dela para garantir o processo criativo na educação, é isso que eu queria chamar a atenção, para mim é fundamental. Eu acho que é das formas de ver, das formas de ensinar, dos modelos de aprender, das formas de aprendizado, entendeu? Porque a gente tem outras formas, inclusive nessa questão, assim, especialmente subjetiva, né? Essa subjetividade. subjetividade. E, claro, por outro lado, fico pensando assim, que a gente, que é pensar esses dados aí, também, diz respeito a essa, esse campo, que eu poderia dizer assim, esse campo de disputas, que é o currículo látice, né? Então, que é construir um currículo látice. E as mulheres, talvez, eu como não tenho currículo látice, a gente vira devoradora de currículo látice, assim, no outro dia. Na área de você, né? Então, a plataforma CNPq, a plataforma CNPq, vira tudo, e a gente vê as mulheres, assim, como o mercado já tem essa coisa de desigualdade, pelo menos no látice, a gente morde valenda, né? tem essa, são top. São top. Eu não tenho a impressão que talvez essa busca do currículo, fique automática, às vezes, que a gente não vai se aprofundar, né? Tudo tu pensa no currículo. Tudo é o currículo. Tudo é o látice. Tudo é o látice. O látice, o látice. Eu penso também, lógico, é lógico, a gente, que a mulher agrega esse valor todo, né? Mais profundo na sociedade, de tudo que está faltando, de tudo que está errado, né? Mas, eu já vi uma pergunta, às vezes, uma pergunta, e um questionamento de um cientista, sobre por que que as mulheres não escolhem mais a ciência, né? A pesquisa, outras áreas de engenharia, digamos, que não só pedagogia, em outras palavras, não foi exatamente assim que ele disse. E aí, eu penso, a minha resposta seria, a minha reflexão seria assim, claro, tudo é cultural, que a gente veio, naquilo que a gente tinha possibilidade, que era a pedagogia, a enfermagem, as áreas que se abriram para nós, né? Mas, o importante é a gente ter o conhecimento na idade, nas primeiras idades, assim, da vida, e ter o conhecimento das outras áreas, porque, assim, a gente só não se interessa, não se motiva, porque a gente não conheceu, né? Eu falo pela minha área, a minha motivação é de ter conhecido essa área, e me encantado, né? A área do direito, por exemplo, que é tão vasta, tão rica, né? De escolha, e difícil também, mas, eu acho que, cedo na vida, eu acho que os pais e a escola têm que dar esse leque de, e mostrar, e dar as possibilidades de mercado também, né? Porque a gente não conhecia as outras possibilidades da ciência, da engenharia, da pesquisa, né? Então, é cultural, mas é de possibilidades, então fica essa, essa reflexão, né? Olha, como sempre nos programas, eu peço para as debatedoras trazerem uma sugestão de livro, de disco, de filme, enfim, mas já é a segunda vez que todas trazem livros. Eu, em especial, escolhi esse livro. Não poderia deixar de ser, né? Esse livro foi indicado para a leitura no colégio da minha filha para esse ano, e não foi, que é o Malala, a história da carota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã, tá? É uma bela de uma leitura, e esse livro não foi só no colégio militar de Santa Maria que ele foi eleito como uma leitura fundamental, né? Em algumas escolas particulares paquistanes, ele foi proibido. Mas, no Brasil, de uns dois, três anos para cá, ele é um livro muito recomendado nas escolas. Na biblioteca. Malala é símbolo da luta pelo direito das mulheres paquistanesas à educação e da luta contra o terrorismo, né? E ela é uma jovem, a mais jovem que é o Prêmio Nobel da Paz, é uma história linda, história que serve de inspiração para todos os jovens, né? E ela ficou mundialmente conhecida depois de publicar um blog da BBC contando a experiência dela com a repressão sofrida por mulheres no Paquistão por conta do Talibã, né? As meninas são proibidas de frequentar a escola, por exemplo. E, em 2012, ela sofreu um atentado pelas denúncias que fazia, levou um tiro na cabeça no ônibus em que ia para a escola, sobreviveu, se mudou para a Inglaterra e deu continuidade à luta pelo direito das mulheres à educação. Então, é esse livro que eu recomendo pela Companhia das Letras, a história da Malala, uma leitura maravilhosa, ela se recusou a permanecer em silêncio, lutou pela educação, mesmo depois de ser quase morta. E o pai dela é um incentivador da educação, ele criou uma escola lá, eu comecei a ler o livro, ainda não terminei. Morgana, qual o teu livro? Na verdade, assim, eu trouxe uma sugestão que eu acho que... Mostra na câmera, por favor. esse aqui na verdade eu trouxe porque ele representa a minha motivação para o mestrado. Sim. Começou de alguma forma com o perfume, eu fiz mestrado em redes sociais, para o público entender, e trabalho com o processo de percepção para o consumo, o meu mote teórico e os perfumes, eu avaliei grupos de colecionadores de perfumaria, alta perfumaria na internet. E o perfume A História de um Assassino é um livro exuberante. É um policial? Ele é um romance que se passa numa Paris, do século XVIII, e na verdade conta a história de uma pessoa que tinha um olfato muito apurado. E aí tem uma saga, o Patrick Susskind que é um habilidoso historiador, ele, o mais bonito do livro é todo o detalhamento de como traduzir, que é o que eu trabalho, a linguagem olfativa para as palavras. É uma coisa tão difícil, se eu falo aqui, por exemplo, o cheiro da casca da laranja, imediatamente cada uma vai ter uma memória, e esse jogo semiótico que ele faz. Então representa muito, ele é um livro que eu poderia dizer assim, que não é um livro específico, assim, de acadêmico, é um livro que qualquer um poderia ler e para mim tem um significado que traduz um pouco a coisa do meu mestrado e talvez da minha ida para o doutorado, a sequência, mas eu também queria deixar a sugestão do Educação Poeril, do Erasmo de Rotterdam, que é um clássico para pensar o processo educativo, civilizador, como a mulher se insere nisso, de trabalhar a etiqueta, a politesse, como a gente construiu essa sociedade que precisa de educação e por que educar na sociedade, o que isso representa para a cultura. Acho que é isso que eu queria deixar para os espectadores aí. Dona Jane Zófone. Eu escolhi uns fragmentos do Caio Fernando Abreu e tem um... Adoro esses pockets. É. São fragmentos, são histórias de uma outra autora que escreveu pela LPM um pocket. E ele fala justamente que o Caio é contemporâneo, é um escritor contemporâneo e ele é de Santiago. É de Santiago, eu também vim de Santiago, embora seja lá do interior. E a mãe dele foi minha professora, então desde a época que ele estudava lá, a gente já via, ele falava muito sobre a solidão e por que isso. Eu pessoalmente não gosto, eu acho muito triste até a maneira como ele encara, como ele agrupa as palavras para falar. Melancólica. É melancólica, ele fala muito de medo, de solidão, mas é pelo momento que nós estamos vivendo no país, é justamente por isso, esse medo, esse fragmento que estão as relações sem pensar realmente no país. Sei que não é para falar em política, mas não adianta. Como que não? Não, política é partidária. Eu acho que o nosso país está muito fragmentado em vontades, em histórias, em querer, eu quero, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Ninguém está pensando realmente no desenvolvimento do nosso povo, o nosso Brasil está parado. A educação é política, né? Sim. Então é justamente por isso, esse medo, essa solidão, esse fragmento contemporâneo que está sendo nosso. E que se traduz, qual é o nome do livro, Jane? É fragmentos, são várias histórias do Caim Fernando Abreu, o nome é Fragmentos, é uma autora que fez, são oito histórias, uma seleção de Luciano Alabarci. Sim, é um autor? É um autor. de teatro. Então ele fez oito histórias e um conto inédito. Então tem coisas assim maravilhosas, tinha secado, era esse talvez o ponto. Não a palavra exata, que já não tinha as pretensões, mas a mais próxima. Então ele começa assim, ele é muito bonito, é muito poético, foi por isso que eu escolhi. Dona Venedo, advogada. A Regiane quis esconder o meu esqueleto. Viu como ela me acusa? Olha como ele está velhinho. Ela te acusa. É uma relíquia, porque ele é um clássico do direito criminalista, O Criminalista, é o de Vinícius Bittencourt. Essa capa que está muito boa. Essa capa já era. Mas o final foi lindo. Alguém fez um crime com ele, porque assim, gente, ele trata do crime perfeito. Opa! Então assim, ele é... Eu acho que a turma lá do... Não, a gente está meio na coisa do crime. Justamente. A gente se conectou. E eu pensei no momento atual do Brasil, que muitos estão tentando fazer crimes perfeitos, e não está funcionando. Crimes perfeitos, como é que é? Também tem suspeitos, né? E aqui fala que é uma análise, uma provocação que o autor faz. Será que existe o crime perfeito? E aí é o grande mistério do livro. E ele é motivador para... É o romance da advogacia. É o romance da advogacia, do advogado, do estudante de direito. E ele é motivador para isso, para quem gosta de direito penal. Aliás, se tu não sabe ainda o que tu gosta, se tu lê esse livro, tu vai se encantar pelo direito penal. Que maravilha! E eu sou apaixonada por ele. E ele tem nova edição ou tu vai deixar assim mesmo? Olha, eu não sei. Eu vou tentar descobrir e coloco no site da universidade. Esse aqui é só para complementar. Então, tem a ver com o que a gente estava discutindo antes, as inteligências múltiplas do Gardner, o autor, que ele provoca justamente isso da habilidade... Que fez inteligência... Que escreveu inteligência emocional também. Exatamente. E ele fala dessa singularidade de cada um, mas sem esse egoísmo, sem essa setorização que a gente faz. Ele acha que a gente tem que respeitar as individualidades para agregar no todo, na comunidade. Então, é um livro para educar. Ele já fez o segundo, eu acho, com outros tipos de inteligência. Muito bem. Ai, passou tão rápido. É tão boa a companhia de vocês, tão boa a companhia do nosso telespectador. É que você pode acessar a nossa página Vivendo e Aprendendo a Jogar no Facebook. Ali pode mandar recadinho para a nossa sugestão de pauta. Enfim, a gente está aqui num bate-papo bem informal para contemplar justamente o que o nosso público quiser ouvir também. Lembrando que não é só um programa com temas feministas e sobre mulheres, não, gente. Nós estamos aqui para mais do que isso. Então, agradeço a Morgana, jornalista, a Janine Isófoli, ativista cultural também, a Veneza Teixeira, advogada, todos os nossos colaboradores aqui da web. E esperamos vocês no próximo encontro, às quintas-feiras, às nove da noite, e também com as reprises no final de semana. obrigada pela companhia e até a próxima. Música Tchau,